Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Como incluir pessoas com deficiência? Esse é o objetivo de um encontro que teve como tema a síndrome de Down. Mariana, de 40 anos, tem síndrome de Down, mas isso não a impede de ter uma rotina agitada e cheia de atividades. Faz muita coisa de bijuteria, yoga também, natação também, karatê também. Mariana é uma das 300 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. Ela faz parte do grupo de 24% da população que tem alguma deficiência. E para discutir ações e iniciativas de inclusão social dessas pessoas, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai realizar, uma vez por mês, encontros entre especialistas, representantes do governo e sociedade civil. Neste mês, o tema foi a síndrome de Down. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é surda, explicou por meio de intérprete que o objetivo é melhorar a qualidade de vida de quem vive com alguma deficiência. As pessoas com deficiência, antes da deficiência, são pessoas. Somos todos cidadãos. Depois nós olhamos para as deficiências. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do evento e destacou que é preciso garantir os direitos dessas pessoas. Esses brasileiros querem apenas exercer seus direitos e deveres com dignidade e respeito. E é nesse sentido que precisamos trabalhar. Pela inclusão social, pela acessibilidade a serviços públicos essenciais e pela defesa dos direitos fundamentais desses cidadãos. Cleiton Aguiar, o pai da Mariana, que conhecemos no início da reportagem, é vice-presidente da Antari, a Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores Decepcionais. Segundo ele, só com inclusão social e oportunidades, as pessoas com deficiência podem chegar mais longe. Como é que uma pessoa cresce sem ter o estímulo? Então, eles só precisam disso. Informação, estímulo e oportunidade de crescerem. E aqui comigo no estúdio está a jornalista Alessandra Bastos. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. A Alessandra veio falar do documento eletrônico de transporte lançado hoje pelo Ministério da Infraestrutura. Qual vai ser a utilidade disso, Alessandra? Roberto, a ideia é facilitar a vida dos caminhoneiros juntando tudo num único documento. O projeto piloto foi lançado no Espírito Santo e a nova tecnologia vai unir 20 documentos que hoje são exigidos para o transporte de carga. Tudo num aplicativo de celular. Vamos entender melhor como funciona. Ele vai unificar todas as autorizações para transporte de cargas ou passageiros em um mesmo aplicativo. Ou seja, com informação digital e integrada, o DTE vai melhorar a fiscalização, a segurança nas estradas e tornar a logística brasileira mais eficiente. Assim, o caminhoneiro vai seguir viagens sem precisar parar no caminho e sem a necessidade de apresentar documentos em papel nos postos de fiscalização e pesagem. Vamos ouvir a fala do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O caminhoneiro não vai mais precisar parar em postos fiscais, parar na entrada de porto. Vai haver a aquisição eletrônica dos dados e a fiscalização, então, vai abranger uma quantidade muito maior de veículos, mas com um tempo muito menor. Isso elimina a necessidade de atravessadores, diminui a burocracia, aumenta a renda do caminhoneiro e aumenta a arrecadação também por meio de uma fiscalização maior. E com isso, nós terminamos esta edição do Governo Agora. Boa noite, Alessandra. Boa noite para você. E siga a gente também pelas redes sociais. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.